Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vinda a mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje nós vamos transformar essa calça em um short colochard. Vai ficar muito top. Então gente, eu começo marcando com a régua o tamanho que eu vou cortar. Lembrando que se vocês for fazer ele desfiado, vocês fazem um corte em V, tá? Porque assim fica legal. Se fazer um corte reto assim não vai ficar legal. E eu estou fazendo esse corte reto porque eu vou fazer ele com a barra dobrada. Aí é só marcar com a régua, deixar mais ou menos uns quatro dedos, um pouco maior do tamanho que você quer. Que vai ficar top. Feito isso gente, agora é só ir dobrando a barra. Depois que dobrar a barra, aí você passa o ferro ou a pranchinha, tá? Aí gente, eu venho com o ferro passando para que ele fique bem dobrado. Aí é só ir dobrando ele e vai passando o ferro novamente. Aí depois passa a cola e torna a passar o ferro. Ou o ferro ou a pranchinha, tá? Que vai ficar top. Depois que eu passei a cola, gente, e colei, agora nós vamos para a próxima parte. Nós vamos, gente, cortar a perna da calça e vamos cortar três faixas, tá? E agora nós vamos, gente, cortar a perna da calça e vamos cortar três faixas. Depois que eu cortei as três faixas, agora nós vamos unir uma na outra e vamos costurar. Agora, gente, depois que eu costurei, nós vamos dobrar ela e vamos... Primeiro vamos passar a cola e dobrar ela. Aí vamos vir com o ferro passando para que ela fique bem dobrada, tá? E feito isso, agora nós vamos unir essa faixa que eu cortei e colei. Nós vamos unir no cos do short e vamos passar uma costura toda em volta dessa costura do short, tá? Aí eu vou dobrando, vou franzindo ela e vou costurando. Mas quem não quiser fazer assim com ele franzido, dá para fazer de outro jeito, tá, gente? Fica top também. Mas o meu eu preferi fazer assim, franzido, e ficou muito top o resultado. Se você gostou, gente, deixa seu joinha aí, compartilha o vídeo, tá? Depois, gente, que eu costurei, agora nós vamos colocar um cinto. Dá para estar fazendo, gente, esse cinto com o cos de uma calça, tá? Que fica top também. Eu vou terminar de costurar e já volto com ele e pronto, tá? Então, gente, o short ficou assim, ficou muito lindo. Eu coloquei esse cinto e eu amei o resultado, ficou top. Agora vamos para o resultado final. Então, ficou assim no corpo, ficou muito lindo, gente, eu amei. Espero muito que vocês tenham gostado também, tá? E esse foi meu vídeo. Tchau, beijos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Jesus abençoe todos vocês.